Oi, minha nora. Oi, minha sogra. Oi, vó. Oi, meu filho. Então, minha sogra, o que é que te trouxe aqui? Meu véi. E o que foi que ela prontou dessa vez? Nada, eu falei que foi ele que me trouxe. Ah, tá. Ô, Lourenço, vai lá buscar um café pra sua vó? Um café pra vó? Já tô indo. Aqui, vó. Ah, obrigado, meu filho. Nossa, que café ruim foi você que fez, minha nora. Foi, e o meu café não é ruim, não. Pois esse aqui tá ruim, viu? Tá parecendo tinta. Tinta? Ô, vó, eu acho que o neto confundiu. Eu peguei foi o copo que eu tava lavando o pincel com tinta guache. É o quê? Ô, Lourenço, eu não acredito que você fez isso. Foi sem querer. Deixa eu trocar, vó. Desculpa, minha sogra, que essas crianças parecem que vivem no mundo da lua. Aqui, vó. Agora sim. Agora sim, né, meu filho? Nossa, meu filho, tá só o sal. Sal? Ô, vó, acho que o neto confundiu de novo. Eu coloquei foi sal ao invés de açúcar. Me dá aqui, deixa eu trocar. Toma, meu filho, toma. A vó não quer café mais, não, tá bom? Lourenço, presta atenção. Pega um biscoito pra ela, então. Aqui, vó, os biscoitos. Ah, meu filho, obrigado. Nossa, meu filho, tá ruim. Parece que tá estragado. Deixa eu ver, vó. Ô, vó, confundi de novo. Eu peguei foi o cocô do Pichula. Ah, e quem é Pichula? É, o cachorro. O quê? Ai, ai. Eita, ô, Lourenço, vai buscar pra passar, vó. Calma, calma, respira. Aqui, vó. Me dê, meu filho, me dê. Nossa, meu filho, que água azeda. Eu coloquei limão, achei melhor. Ô, Lourenço, o limão acabou. Acabou não, tinha uma banda na porta da geladeira. Ô, Lourenço, aquele é o limão que eu uso pra passar um sovaco. O quê? Minha sogra? Vó? Eu só tava brincando. Eita.